Fala galera, beleza? Boa tarde para vocês, bem-vindos a mais um episódio do canal da SP Customs, sejam bem-vindos novamente, beleza? Vamos lá, aqui na garagem é o seguinte, aquilo que eu expliquei para vocês no outro vídeo, eu estou aguardando agenda lá na funilaria e pintura, para a gente dar os tratos estéticos aqui na carroceria da Jeep Willys Picape, ou do Jeep Willys Picape, está certo? Então, o que mais? Parte da tapeçaria do carro já está encomendada, me pediram 30 dias de prazo para entregar a parte de forração de bancos, laterais de porta, resolvi trocar as laterais de porta, as originais ficarão guardadas com o proprietário, mas assim, esse pessoal faz uma cópia tão fiel, mas tão boa, dos forros de porta, da capa de banco, dos rodapés originais, que vale a pena investir uma graninha e deixar impecável o interior, a costura eletrônica, a fidelidade, a originalidade é muito bacana. Então, resolvi trocar, o pessoal vai lá, vai abrir a porta do carro, vai ter uma outra impressão do carro, vai ornar com toda a parte de manivelas, de botões e toda a originalidade do painel do carro, vai ficar bacana pra caramba. Isso aqui, preciso resolver também, já achei a travinha, está lá dentro, só que a minha mão, ela não entra ali dentro, impossível, então isso aqui também a ser resolvido, tá? O que mais? Olha, toda a parte de borracha já chegou aqui, a gente vai efetuar a troca da borracha do vigia, aqui também, ó, está bem feio, né, ressecado, vamos trocar as borrachas aqui dos quebra-ventos e também aqui do para-brisa do carro, tá? Isso aqui está agendado, né? Minto, estava agendado, só que o rapaz não confirmou, então eu agora, comecinho da semana que vem, eu encosto logo cedo lá, é o rapaz que sempre faz esse trabalho pra mim, manja demais, e aí encostando cedinho a gente consegue matar isso aí num dia só, tá bom? Então, bom, vamos lá, é, mostrar aqui pra vocês, o que que eu vou fazer agora, cedinho, tá? Já conversei com um mecânico que é aqui da região, que é especializado nesses carros, tá? E o que que eu vou fazer? Tá sujo pra caramba, é, ela tem o botão de buzina, tá ali, né, só preciso fixar aqui direitinho, tá sujinha, vamos lá, o que que nós vamos fazer? Depois eu vou dar uma olhada aqui, colar tudo isso aqui, ó, tem um botão aqui que tá solto também, essas pedaleiras aqui já estão compradas, colocar duas capinhas aqui, é, novas, é, o que que tá acontecendo aqui? Eu vou dar uma olhada nisso aqui, galera, ó, tá vendo como é que tá solto aqui, ó? Então, assim, ó, é um eixo, né, que vai lá atrás, o eixo dos pedais, embuchado, então tá com folga, assim, tá funcionando, mas não transmite aquela segurança, tá certo? Então, vamos cuidar disso aqui, pra não termos uma surpresa desagradável, num lance que é tão simples e barato de resolver, tá certo? É, que mais? É isso aí, o lance das lanternas traseiras aqui, também estou estudando qual que é o melhor custo-benefício, né, é um material muito complicado de trabalhar, né, então você pega as esquinas aqui, elas estão legais, com os pipocados e tal, mas as da tampa aqui estão muito comprometidas, todas rachadas, né, então, precisa ver qual que é o melhor custo-benefício aqui. Eu vi umas réplicas de plástico aí no mercado que, pelo amor de Deus, não dá pra usar, e tem um pessoal que fabrica uma réplica em alumínio, que parece que é muito fiel e bem acabada, né, é, uma graninha, um investimentozinho, né, mas eu acho, assim, que de repente é o melhor custo-benefício, tá, então isso aqui a gente tem tempo pra decidir ainda, vamos com muita calma. Outra coisa que eu vou fazer nesse carro também é efetuar a troca do escapamento, né, do coletor até atrás, tá bem enferrujado, né, não tá vazando nem nada, mas fica bacana, né, vamos trocar já esse escapamento inteiro dela também, que vai ficar legal. Ah, outro detalhe que eu vou ver agora no mecânico é ver se a gente consegue levantar um pouquinho esse lado traseiro esquerdo dela, né, trabalhar ali no feixe de molas, porque tá um pouquinho arqueado, né, ela tá um pouquinho caidinha de bunda aqui pro lado esquerdo, mas vambora, pouquinho, pouquinho, vamos deixar essa jipe zerada, meu, vai ficar legal pra caramba, já tô vendo ela pronta, então é isso aí, com paciência, pouco a pouco, tá certo? Então vamos lá, vamos acelerar, já tô um pouquinho atrasado, beleza? Galera, por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like aí, vambora junto, valeu? Vamos lá, bom, beleza? Vamos lá, tamo de volta, seguinte, Bom, tô aqui com a jipe, acabei de voltar lá do mecânico, tá bom? Pô, cara bacana demais, super simples, você já vê que o cara manja demais do que tá falando, tá? Então aqui é o seguinte, com relação ali ao lance da folga nos pedais, realmente, eu vou ter que comprar um eixo, o eixo central ali, tá? Dos pedais, porque ele é soldado ali embaixo, então tem que... É trabalhoso, tá? Mas é isso, existe uma forma meio que gambiarra rápida pra fazer, que seria pegar, fazer uma solda ali, papapá, mas que não vai durar muito tempo, tá certo? Então vamos fazer justamente o contrário, vamos fazer do jeito certo, tá? Comprar as peças novas, desmontar tudo ali, mandar pro torneiro, que vai embuchar, vai deixar tudo certinho, justinho, tá bom? Então, eu vou aproveitar, vou comprar um kit também que o pessoal usa, porque o reservatório de óleo de freio é lá embaixo junto das pedaleiras, então tem um kit que você faz pra trazer o reservatório aqui pra cima, tá? E dessa maneira facilitar a reposição do óleo, enfim, já vamos aproveitar que vamos tirar os pedais, já vamos fazer essa melhoria no carro também, tá certo? Maravilha! O que mais? A gente reparou quando o carro tava funcionando, que tá pingando óleo ali no final do cardã, no começo da caixa satélite ali, que é o retentor do pinhão, então a gente vai ter que efetuar a troca desse retentor também, tá? Tá pingando bastante, tá bom? Então, isso aí, outra melhoria que vai ser feita no carro também. Então, vou agilizar essas peças, semana que vem, lá pro meio da semana, eu encosto a jipe lá pra fazer esses serviços, tá bom? Acabei de confirmar, segunda-feira de manhã, o carro tá entrando pra fazer a reposição aqui das borrachas, né? Isso aí é serviço de um dia lá, então maravilha! E também, a gente fez uns testes ali, motor do carro tá em ordem, ponto, tá tudo ok. Então, assim, no retrocesso ele tá estralando bastante, mas realmente é escapamento, tá? Então, vou efetuar a troca do escapamento, colocar um abafador central ali, justamente pra sanar esse problema também. Beleza? É isso aí, galera! Aquela visão clínica, né? Tem trampo, tá certo? Outra coisa também que ele comentou, que faz sentido, eu tô vendo que ela tá um pouquinho... O lance aqui de ela estar arqueada aqui um pouquinho no feixe de mola traseiro, a gente vai sanar esse problema também, ele me recomendou um lugar que fica aqui no Embu pra levar esse carro, então é sempre legal a gente conhecer lugares novos, tá certo? Ele recomendou que a gente coloque uns jumelos, jumelo, como é que eu vou te explicar o que é o jumelo, cara? Os jumelos são peças ali que vão entre o diferencial, o eixo ali traseiro, ou na dianteira também, né? Aqui também, como tem feixe de mola, a gente pode usar, como se fosse um toco, né? De madeira que a gente coloca ali, dessa maneira você consegue regular a altura do carro. Coloca um jumelão, ele levanta no feixe de mola, né? Daí quando a gente for fazer o serviço, eu mostro exatamente o que é pra vocês entenderem. Mas de qualquer forma, a gente vai dar uma levantadinha na traseira da Rural, né? Que evita também do carro ficar passarinhando quando tá em movimento, né? Mas é isso, isso aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Quando foi feito o serviço, e vambora! Pegando muito carinho aqui pela Jeep, cara. Bem bacana, baita de um rolê diferente pra caramba. E é isso, o carro é bom, né? É um belo de um exemplar. Então, é isso aí. Daqui a pouco vai tá daquele jeito, né? Pequenos pontos, pequenas restaurações, pequenas melhorias aí, revisões, que vão deixar esse carro sensacional. Tá bom? Então é isso aí. Vambora! Segura aí, Rural. Fica com Rural, não. Olha aqui, essa mania é difícil, né, cara? Jeep, né? A gente percebe isso aqui, ó. Jeep na tampa, não Ford. Certo? Já tô vendo você daquele jeito logo mais. Segura aí. Muito amor e carinho pra você. Beleza? Vamos nessa aí? Bora, segue o vídeo. Bom, seguinte, ó lá. Pacotão, a caminha do Rio Grande do Sul, tá? Aqui estão duas rodas Craiger, 14x6 e 2 miolos avulsos, tá? Pacotão. Indo lá pro Sul, para ótimas mãos, com certeza, vão equipar aí uma bela caranga essas Craiger aí, pelo perfil do comprador. Certo? Maravilha. Despachando logo mais. Vou mostrar aqui pra vocês. Ah, vamos lá. Vamos abordar outro ponto rapidinho aqui. Galera, assim, de vez em quando, alguns aí me enviam uma mensagem falando, pô, Théo, tá usando os carros, é, comentam, né? Tá usando os carros de bancada. Cara, vamos lá. Com todo o cuidado, né? A bancada vai chegar no seu devido tempo, né? É complicado, mas vamos lá. Tá? Aqui, ó, é tudo levinho, no sapatinho, não pega nada, não tem risco, não tem amassado, todo o cuidado é pouco, eu não vou estragar meus carros. Tá certo? Vamos lá. Tô aqui com o volante Fittipaldi que vai equipar o projeto do Cadron, tá? Legal demais, já mostrei pra vocês. Olha o detalhe da qualidade dessa forração, né? Legal demais. Botão Fittipaldi de época, em ótimo estado de conservação, tá? E aqui, outra peça que é difícil de achar também, é, é um cubo, né, de metal, de época, tá? Específico pro Fittipaldi, que ele é, ele tem a furação mais justa aqui, menor, se a gente comparar aqui, ó, não sei se vai dar pra ver, com a do cubo do Puma, né? Então, isso aqui, eu vou fazer uma bela de uma pintura preta aqui, vai ficar legal demais. E vou atrás dos parafusos, tá? Pra ficar condizente com a época também, colocar sextavado, tá bom? Fica bem bacana. Bom, aqui, o volante do Puma 70 até 72, tá? Também, forradinho no detalhe, vai tá peça bonita, abauladinho, né? E aqui, o cubo, tá? Bacana. Aqui é o seguinte, nesse projeto aqui, eu vou usar o parafuso Allen, tá? Aqui, vai vir, esse volante, ele vai equipar o Fusca Azul, tá? Então, vai sair esse volante, que eu, particularmente, não sou fã, tá? Aí, a gente vai pensar, talvez, numa manopla ali, mas o botão de buzina que vai vir para aquele volante é um Wolfsburg, tá? Então, eu acho que vai ficar legal, vai ficar tudo condizente aqui, vai cair bacana no projeto ali do Fusca Azul. Beleza? Então, aqui, ó, e é isso aí. Vamos que vamos, fazer mais essa correria, tá? Vamos nessa aí, logo mais estamos de volta. Bom, galera, vamos lá, ó, cheguei aqui, tá? Ó, vou mostrar aqui para vocês, eu comprei os, caramba, esqueci o nome disso aqui, os rebites, para prender o, o friso da caixa de roda do Opala, que eu preciso colocar o novo lá. Então, beleza, ó, show de bola, compradinho. E aqui é o seguinte, eu vou fazer os dois volantes, assim, eu não pensei que eu fosse achar, mas eu achei os parafusos inox estavados, sem gravação de marca, nenhuma do fabricante, tá vendo? Cabecinha lisa, então, sensacional, vou fazer os dois volantes, tá? E vai ficar show de bola, cara, ó, tá vendo? Legal pra caramba. Uma outra coisa que eu não tinha me atentado, o outro cubo que eu tenho aqui, eu nem olhei direito a estria, ele é estria grossa, na verdade eu preciso de um cubo estria fina, tá? VW, Fusca, tal, 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 pós 77, troca para estria fina, beleza? Então, vamos ter que encomendar um cubo aqui, ainda bem que a gente tem tempo, sem pressa nenhuma, o volantinho aqui pode esperar também, tá? Agora, eu vou dar uma restaurada nesse cubo aqui, eu mesmo vou fazer, eu vou acabar de lixá-lo, tá? E eu uso pra pintar esses cubos, um, vou fazer legalzinho, pintar no spray mesmo, alta temperatura, preto, tá? O alta temperatura, ele tem, mesmo ele sendo fosco, ele ainda é mais um pouco puxado pro semibrilho, pro vinílico, assim, ele não fica foscão, tá? Então, eu utilizo bastante, quando eu quero dar esse tipo de acabamento, e vou pintar o cubo aqui, tá? Nessa, com o spray alta temperatura, beleza? Isso aí, lixadinha, metemos a mão na massa, vamos montar esse volante hoje, tá? E aqui, vamos encomendar o cubo pra esse aqui, beleza? Vamos lá. secando ali, na bancada, seguinte, mostrar aqui pra vocês, não mostrei aquela hora, esses aqui são os pneus que chegaram, tá? comprados lá na Pneu Free, pelo meu cliente, e é isso aí, são dois, um, sete, cinco, meia, quinze, quinze, e dois, nove, cinco, meia, quinze, vamos pro Fusca Azul, tá? Da Momo, bacanas os pneus, viu? Isso aí, bom, deixar secar um pouquinho lá, tá? Já voltamos, bora! Olha lá, vou mostrar pra vocês, tá chovendo, agora secou, mas ó, bem bacana o acabamento, você vê que é outro tipo de, não é um preto fosco, né? Ele é um acetinado, de certa forma, meio vinílico, bacana, tem umas marquinhas, mas é que a peça é rústica mesmo, de época, então show de bola, bora, é só montar. Começou aí galera, ó, coisa linda, prontinho, sensacional, certo? Como dá gosto de ver isso, cara, caramba, espetáculo, a joia, certo? Isso aí, concluído, segue o episódio, bora! Vamos lá galera, na sequência aqui, seguinte, bora, ó, tô aqui no motor, da Jeep, tá? Então o que que eu vou fazer hoje, jogo rápido também, tá? Tá agendado pro carro ir fazer a troca das borrachas lá do para-brisa, vigia e quebra-ventos agora na segunda-feira de manhã, então eu já quero fazer um lance aqui para não ter erro, tá? Vamos trocar as mangueiras de combustível, tá? Aqui ó, que vem do caninho, original que vem do tanque, tá? Filtro, da bomba, e da bomba até o carbura, tá? Aqui eu já tinha cortado uma pontinha, porque tava muito ruim, mas aqui tá suando, né? E a gente percebe que ela tá bem estriada, bem ressecada ali, então isso aí não é brincadeira, tá bom? Eu vou medir agora aqui, vou tirar, vou desmontar, vou medir o tamanho das mangueiras aqui, e vou lá comprar umas mangueiras bacanas, pra gente deixar isso aqui revisadinho, tá? De uma vez por todas, e evitar qualquer tipo de problema, tá certo? Vambora! Bom, olha lá, tô com as mangueiras aqui, tá? Vou aproveitar, colocar um filtro de combustível novo já também, tá bom? Agora é o seguinte, galera, dica, quando vocês desmontarem, tá? Essas mangueiras, sempre prestem atenção, na bomba de combustível, qual é a entrada, né? E qual que é a saída de combustível, pra vocês não inverterem, a ordem das mangueiras, tá bom? Ver qual que é a entrada, que chupa o combustível do tanque, e qual que é a saída da bomba de gasolina, que serve pro carburador, beleza? Isso aí. Beleza? Tamo de volta, olha lá, vamos lá pessoal, quem quiser o mimimido, vou estragar o capu aqui, manda a bala aí, tá? Bancada vai chegar, mas vambora, tá tudo levinho, protegidinho aqui, não pega nada, vambora. Bom, seguinte, aqui, filtros antigos, ó, já comprei um filtro da Mali bacana aqui, mangueirada nova, vamos trocar, tá? Eu desmontei aqui a luz de placa traseira, que tava feia, vou dar um talento aqui na lente, e vou fazer uma graça, não sei se eu pinto, ou mando cromar isso aqui também, só pra fazer uma graça ali, pra ornar com as lanternas novas, que vão chegar em breve, tá? Seguinte, aqui, ó, isso aqui é um sealed beam, tá? Da General Electric, 180 milímetros, então, eu tenho um GE aqui, e aqui eu tenho um paralelo, tá? Eu já testei aqui, porque é o seguinte, a dificuldade quando a gente compra, adquire faróis, é, que não são pares comprados novos, é a tonalidade, né? O estado do cromo interno, enfim, você vê que esses dois aqui, ó, são o mesmo modelo, exatamente, e estão com o, com a parte interna bem parecida. Então, assim, isso aqui tá parado aqui, já faz um tempo, eu vou levar pra testar, tomara que esteja funcionando, porque isso aqui não tem conserto, né? Ele é selado, né? Ele é blindado, esse farol, uma vez que quebrou, já era. Então, eu vou testar, tomara que esteja funcionando, a gente já coloca nesse lado direito da Jeep também, tá bom? Outra coisa que eu fiz aqui, eu tô com, é, uma unidade de cada parafuso da interna da porta ali, que prende os batentes, que prende o cajado do vidro ali, tudo direitinho, eu vou comprar tudo zero, tá? Deixar num padrão só, vai dar uma, um aspecto mais bacana no carro também, tá? Se você for ver aqui, ó, por exemplo, pisca, tá com Phillips, desse lado, tá com fenda, né? Então, vamos, o que a gente vai olhando, a gente vai trocando, né? Sempre tem uma coisinha que a gente não percebe, percebe depois, tá? Outra coisa, vou trocar essas mangueiras aqui também, que tão meio ressecada, tão meio esquisita, tô vendo aqui também, ó, que a correia do alternador, aqui também já tá bem ressecada, então, bora, já vamos trocar tudo, né? Porque é isso, são besteirinhas que podem vir a dar problemas futuros aí, que não custa nada trocar. Tirei aqui a maçaneta externa do carro, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou criar uma guarnição pra elas, né? Originalmente, não saía, mas, se a gente for olhar aqui, se a gente for olhar aqui, tá marcadinho também, ó, tá vendo como é que tá aqui, ó, feio? Então, eu vou criar uma guarnição que vai tampar essas imperfeições aqui, vai ficar zerado pra quem tá olhando de fora também, tá? Isso aí com calma, mas é isso, agora, na verdade, eu bobei, eu errei aqui na medição da mangueira, no final de semana, no sábado, e acabei cortando uma mangueira um pouco mais curta, do que eu deveria ter cortado, tive que fazer uma correria agora cedinho, busquei esse um metro de mangueira aqui, tá? Mas já era pra ter saído com a picape aqui, e levado ela lá pro meu amigo fazer a troca da, efetuar a troca das borrachas, tá? Então, é isso aí, acelerar aqui a troca, e vambora levar a Jeep pra fazer isso aí, esse serviço, beleza? Aproveitar o tempo, fazer essa semana render antes de encostar ela na funeca, bora! Bom, isso aí, linha toda nova, tá? Show de bola, beleza? Isso aí, bora funcionar a bichona, e vambora lá pro Valdir trocar as borrachas, certo? Bom, vamos lá, bora finalizar o vídeo, botar um recheio por cima do vídeo, coisa linda, beleza? Bom, esse é o vídeo do carro como bancada, vambora galera, ó, pega nada, tudo levinho, com cuidado, tá? Olha quanta coisa linda aqui, vamos lá, vamos começar, vamos começar aqui pela direita, bom, peças que estão chegando aqui pro Bianco, tá? Esse aqui é o emblema lá da testa, tá? É uma reprodução atual, impossível de achar produto original, né? Mas essa é uma baita de uma réplica bacana, ela vai situada bem aqui, ó, na testa do carro, tá? Isso aqui vai ficar para depois, a gente vai fazer todo o polimento do carro, o processo aqui de levantar essa pintura, né? Desmontar todas essas borrachas, vamos começar pelos pequenos aqui, ó, joguinho de mata-juntas, tá? De acabamento aqui, essas borrachas são do chevette, tá? Frisos, macarrão de plástico, e não tem jeito, essa borracha, ela tem que ter sempre uma junta, tá vendo? Aqui a emenda, a emenda estava aqui, então a gente vai fazer um esquema para colocar a emenda bem feitinha, tá? E o mata-junta, ele vai aonde os dois finais aqui do do friso, o macarrão de plástico, se encontram, tá certo? Vambora! Tampa do tanque, original, essa aqui é uma manopla, é a manopla da Brasília, conhecida como perinha, tá? Então, como que você reconhece a perinha? Pela rugosidade aqui em cima, e ela é uma peça só, ela não tem um disco solto aqui em cima, né? Já na pegada, no material, você sente a diferença da original e da reprodução, beleza? Bom, vamos lá, isso aqui, são os difusores de ar, que vão no forro de porta do Passat, tá? Então, garimpei aqui, comprei duas peças em ótimo estado, elas vão no forro de porta do Bianco, originalmente, tá? Vão ali atrás, na porta, maravilha, peça comprada, vamos lá, é, isso aqui é peça rara demais, isso aqui são os pinos, puxador de porta, De abrir a porta, tá vendo? Aqui, ó, esses aqui são conhecidos como chuveirinho, ou como batatão, né? Você vê que ele tem uma peça de borracha, que é um acabamento de borracha molinho aqui em cima, equiparam, saíram em vários carros da VW, na Brasília, no Passat, na Kombi Clipper, no SP2, se eu não me engano, também, enfim, peça raríssima, raríssima, tá? Vambora. Bom, seguinte, cara, aqui eu tô no carro, tá sujo, né, galera? Vamos lá, vamos, aqui, ó, eu tenho uns autofalantes da Bravox ali, ó, e um Sony que sairão daqui rapidamente pra dar lugar a um belo TKR cara preta, tá? E aqui, ó, são telas de alto-falante, tá? Na verdade, essas telas são peças atuais, porém, são reproduções perfeitas das telas dos anos 70, né? Então, assim, eu não tenho AP, eu não sou chegado em som automotivo, galera, nunca fui, então, assim, eu nem vou ligar nada, eu vou tirar esses autofalantes, vou colocar as telas aqui, vou colocar o TKR, mas nem vou ligar, né, porque, assim, vamos ver o que acontece mais pra frente, mas, é que eu não ligo, eu acho o efeito visual muito mais bacana do que ouvir som no carro, nunca ouvi som no carro, assim, a ponto de, né, num carro antigo, assim, é uma particularidade minha, enfim, tá certo? Mas é isso aí, vamos colocar as telinhas ali, que vai dar um aspecto bem melhor do que esses autofalantes da Bravox, e instalar o TKR lá, tá? É, o que que eu, esses botões, o 78, eu não sei o 77, ele saiu com vidro elétrico original, tá? Inclusive, esses botões são originais do Bianco, tá? ali, ó, aquela manoprinha vai sair, vai entrar a perinha, então, aqueles toques que pouco a pouco a gente vai colocando no carro, que vai, né, fazer outra particularidade bem bacana, dá uma olhada aqui, ó, nesse reclinador, que bacana, originalzinho, coisa linda, certo? Vambora! Bom, espetacular, volante de época, tá? Sensacional, a partir da empunhadura em madeira, tá? Não tem uma ranhura, envernizadinha, show de bola, tá? Se eu não me engano, tem 28 ou 29 centímetros de diâmetro, é o máximo que comporta, tá? Porque senão, você não tem espaço ali pro joelho, pras pernas, tá certo? E aqui, vai vir um botão de buzina, com o emblema do Bianco, né, também vai ficar legal demais no carro, tá certo? Bom, vamos lá, para choques traseiros, tá? É uma peça réplica atual, isso aí não existe, né, então ela precisa aqui de um, de um retrabalhinho, né, pra ficar bem lisinha, e ser instalada no carro, bacana demais, super bem acabada a peça, super bem feita, esse carro aqui, tá com uma, uma reprodução aqui, que o cara fez em EVA, tá vendo? Vai sair daí, ó, os retrovisores, tá? Com os pés bem altos, essa peça também, tá crua, precisa de acabamento, pintura na cor do carro, então, ó, você vê os pés delas, deles, né, super altos, que é justamente, pra gente conseguir, vencer, a altura lá, tá vendo? Dos paralamas lá atrás, ó, senão você não consegue ver nada, ele tem que ficar aqui em cima, pra você, conseguir enxergar o que tá acontecendo lá atrás, beleza? Beleza? Maravilha! E, finalmente, outra cerejinha do bolo, consegui aqui, depois de muito tempo procurando, ó lá, tá? Consegui uma lanterna original, que dará lugar, a esta aqui, que tá rachada, né, ó, os arinhos, né, a gente precisa restaurar, fazer um polimento das outras lentes, então, assim, galera, tem trampo no carro, tá? Tem bastante trabalho, mas a gente já sabe como vai ficar, e vai ficar sensacional, tá? O que que tá faltando chegar, que eu já comprei, esses mata-juntas, só que, no ângulo de 90 graus, tá? Porque aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, e atrás eu vou usar a, agora, vamos lá, são os mata-juntas do Monza Hatch, tá? Porque os do sedã, o ângulo é um pouquinho diferente de 90 graus, então eu vou usar os mata-juntas do, do vigia do Monza Hatch, tá? E a borracha do Monza também, tá? Porque aqui, ela, como tem um canto, a borracha lá, ela tem um canto, então eu uso os dois cantos da borracha, pra fazer os dois cantos inferiores, e não vai ter jeito, eu vou ter uma emenda da borracha aqui em cima, tá? Mas é isso aí, fora de série, com algumas particularidades, né? Todos eles têm, tá certo? Então é isso aí, e o grande vilão aqui dessas borrachas, cara, é que assim, ela, quando você vai fazer a emenda, calcular, né? O comprimento correto, ideal delas, porque elas, elas, com o tempo, elas enrugam, elas encolhem um pouquinho, né? Então elas tendem a separar, exatamente onde fica essa emenda, mas é isso aí, quem vai fazer esse serviço, é bom demais, é profissional bala, então, a gente sabe que o melhor, vai ser feito nesse carro, tudo que é possível, né? Eu fiz um, ontem, por curiosidade, veio um rapaz aqui, gente finíssima também, um cara seguidor do canal, tal, tava com umas rodinhas anunciadas, eu falei, cara, dá pra fazer um projeto muito fora da curva, né? Ele veio aqui, a gente testou as rodas, meu, sensacional, só que é aquilo, a gente fica na sofrência da falta de, é, oferta de pneus, aro 13, né? Então, assim, calculando tudo o que seria gasto num projeto desse, tal, 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 eu decidi voltar atrás, eu vou manter realmente as rodas originais do carro, até por, por, pela questão da, da valorização, né? No mercado desse carro, então, é isso aí, e eu perdi um pouco o fio da merrada do que eu ia falar quando eu comecei a conversar com o rapaz, cara, mas vamos lá, o que eu tava falando mesmo? Ei, Laiá, lembrei, desculpem, vambora, o, eu retirei as rodas ali, e esse carro tá muito ruim de andar, tá muito ruim, no asfalto até que ele vá, ele passarinho um pouquinho, tal, tá desalinhado, mas quando o chacoalha, você percebe que tem coisa errada lá, e engraçado que, olhando o quadro de suspensão, todas as buchinhas, terminais, ali, os amortecedores, cara, parece tudo novo, e revisado recentemente, então, eu preciso descobrir, o que que tá acontecendo ali na frente, pra tá tão ruim de andar o carro, né, mas é isso, eu vou ainda, isso aí é mais pra frente, tá, aguardando pra revistoriar o carro essa semana, por conta da inclusão do número de motor, no cadastro lá do motor, na base de informação nacional, e assim que eu conseguir revistoriar, aprovar esse carro, aí eu venho pra cá e vou debulhar, né, o Wellington vai vir aqui, a gente vai fazer um processo nessa pintura aqui, pra levantar, tenho certeza que esse carro vai saltar, né, essa pintura, tem bastante verniz aqui nesse carro, esse carro foi muito bem feito, então, eu acredito que vai ficar bem bacana o resultado, do polimento no carro, né, e aí a gente começa, cara, vambora, vambora, vambora que o Biancão aqui vai ficar bacana demais, tá certo? Tem algumas coisas de restauração que eu preciso fazer no interior das portas, que eu vou precisar pintar só por dentro delas, uns lancezinhos de fibra ali, né, dar um belo trato nesses vidros, aí vai, é o processo, de salto em salto, vamos deixar essa máquina aqui maravilhosa, né, e assim, pelo conhecimento que eu tenho, eu sei que isso aqui vai virar um produtaço, uma mercadoria maravilhosa, né, dá gosto mexer, olha lá como é, bacana o carro, carro de estrutura zero, tudo zero, tá vendo os tubos, lá tem tudo, cara, puta, legal demais, né, mas é isso aí, beleza galera, bora nessa, bora correr, tá bom, espero que vocês tenham gostado do episódio, beleza, deixem seu like, se inscrevam no canal galera, divulguem aí pra todo mundo, valeu, vambora, obrigado, tchau,